Tô chorando em voz Tá passando muito tempo Que eu de casa fui embora Fui buscar pra minha vida Alguém que me adora Não esqueço aquele dia Lembro como fosse agora Vez a mala e expulsou Da porta pra fora Hoje chora arrependida Na maior revolta Liga toda noite Sente minha falta Diz que desse jeito não dá pra Ficar Quantas vezes te implorei Me indiquei carinho Tenho quem me adora Não estou sozinho Tá difícil de notar Tá passando muito tempo Que eu de casa fui embora São Gonçalo agora Fui buscar pra minha vida Alguém que me adora Não esqueço aquele dia Não esqueço aquele dia Não esqueço aquele dia Não esqueço aquele dia Liga toda noite Liga toda noite Sente minha falta Crenho quem me adora Crenho quem me adora Não estou sozinho Tá difícil de voltar Hoje chora arrependida Na maior revolta Liga toda noite